Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Telebrasil, mostrando que é um ambiente bastante democrático, convidando para cá a operadora com o menor número de clientes em telefonia celular no Brasil. Nós somos a operadora com apenas 20 mil usuários, estamos muito felizes com isso. Mas viemos aqui para falar sobre o futuro, dando apenas um update na nossa operação. Nós estamos presentes em todas as capitais do Brasil com a nossa rede GSM e agora estamos muito ansiosos para começar uma operação comercial plena e temos a expectativa de tornar isso uma realidade já no mês de agosto agora. Muito orgulhoso de estar participando dessa operação, que é muito importante para o Brasil Telecom. Vamos lá? Vamos mostrar um pouquinho aqui quem é que sabe fazer convergência, quem é que está pensando no futuro e quem é que está tendo a proposta de mudar os rumos da telefonia e das telecomunicações no Brasil. O Brasil, como outros países do mundo, ele trabalha com ondas. A gente está acreditando em uma próxima onda, que é a convergência, e vamos mostrar isso dizendo o seguinte, convergência não é bundling. Nós também vamos fazer bundling de serviço, mas a gente tinha duas alternativas quando a gente montou esse posicionamento estratégico. A gente poderia ser quarto entrante e comer poeira, ou a gente poderia tentar trazer algo novo para o mercado brasileiro. Isso demanda tempo e nós estamos estudando, fazendo nosso dever de casa direitinho. E vamos tentar mostrar o que é que a Brasil Telecom GSM tem. Em primeiro lugar, o diferencial competitivo nosso é já nascer integrado. Primeiro exemplo de convergência para a gente é que convergência é convergir pessoas. Nós temos um time que está totalmente integrado, a Brasil Telecom. A Brasil Telecom GSM não tem uma área jurídica, não tem uma área de rede, não tem uma área financeira, não tem uma área de RH. Nós estamos maximizando os nossos recursos já existentes na operação da Brasil Telecom e teremos apenas, geraremos apenas mil empregos diretos nessa primeira fase, que são basicamente pessoas voltadas para o cliente. O que é que eu quero dizer com isso? Pessoas que vão fazer vendas, pessoas que vão fazer marketing específico para celular e pessoas que vão cuidar do nosso relacionamento com o cliente, no call center que a gente vai mostrar um pouco aí. Essas bolinhas aí que a gente está... Esse é o grupo de empresas da Brasil Telecom. E o que está circulado de amarelo são pontos que nós já vamos nascer com sinergia. Obviamente, por uma questão de acirramento da concorrência no setor, nós não vamos aqui dizer quais serão os bundling de produtos e serviços que nós vamos trazer em agosto, mas, sem dúvida nenhuma, vamos fazer bundling entre telefonia pré-paga e telefonia pública. A Oi deu o primeiro passo, parabéns. A gente espera dar o segundo e o terceiro e criar um acirramento nessa concorrência e quem ganha é o consumidor brasileiro. Obviamente, vamos fazer bundling de celular com long distance, vamos fazer bundling de telefonia fixa com móvel, vamos carregar a marca da BR Turbo com muito orgulho. Queria fazer um disclaimer aí em relação à marca do IG. A gente não está preparado ainda para fazer algo bastante integrado com o IG. O closing da operação ainda não foi feito, mas, certamente, aquele cliente de menor poder aquisitivo que chegar nos nossos pontos de venda vai ter o discador do IBEST e vai ser atendido na plenitude com telefonia fixa, móvel, long distance e também a internet de alta velocidade e a internet convencional. Bom, a nossa ideia, obviamente, é agregar telefonia móvel na Brasil Telecom. A gente entende que isso é uma forma inteligente de maximizar o recurso que foi investido pelos acionistas nessas operações e achamos que faz sentido a gente ter toda essa sinergia operacional, utilizar produtos e serviços, desenvolver produtos e serviços junto com a turma da fixa, com a turma da BR Turbo, do IG, do IBEST. Enfim, a gente quer completar essa pizza aí que estava faltando o pedaço da telefonia móvel na Brasil Telecom. Agora, a gente acha que essa pizza está completa e a ideia, como eu falei, é você integrar todas as operações sempre visando o cliente. Não é porque é bom para a Brasil Telecom. A gente quer que o cliente tenha uma experiência completa prioritariamente no ponto de venda, no ponto de contato, que é o call center, em todas as interações com a companhia. A convergência não é boa para a Brasil Telecom e a GSM, nem boa para a Brasil Telecom, que é a nossa empresa, a carro-chefe. Ela tem que ser boa para o consumidor brasileiro. E essa nova onda que a gente está tentando imprimir, vamos ver se a gente tem sucesso. Estamos trabalhando muito pesado para fazer isso uma realidade. Bom, aí foi só mostrando um pouco da nossa chegada. A gente escolheu uns 30 parceiros que já estão conosco nessa arrancada aí para poder divulgar a nossa marca. Convergência também é convergir desde o D0, quer dizer, a gente está carregando o nome da Brasil Telecom, acha que essa marca tem atributos extremamente positivos. Brasil Telecom passa solidez, passa confiança, passa uma mensagem muito nítida para 10 milhões de clientes que a Brasil Telecom já tem. E a gente escolheu, fomos a única operadora no mundo, e a primeira operadora no mundo a escolher a sigla GSM como um sinônimo de celular ou móvel. Foi um trabalho que demorou dois meses junto à GSM Association. Eles permitiram a gente integrar a marca da GSM Association na nossa marca. E isso para a gente foi bem interessante como diferencial competitivo também. Aqui é só para dar uma ideia de um ponto que eu acho que é muito importante. A gente tem conversado muito com a Anatel, e eu queria até parabenizar o trabalho da agência em relação à aceitação muito interessante desses conceitos de convergência. A gente acha que a agência está se posicionando de uma forma a caminhar junto conosco nesse novo capítulo das telecomunicações no Brasil, e sem agência isso não teria sido possível. A gente entende que é um anseio do consumidor brasileiro ele ter de volta as lojas que as fixas fecharam no passado, e a gente está aqui assumindo um compromisso de reabrir verdadeiros pontos de venda com toda a tecnologia que o mundo já nos oferece. E a Brasil Telecom, a GSM, vai caminhar de forma inovadora nesse sentido. Não só no conceito de one-stop-shop, mas como também no conforto que essas lojas vão propiciar. O conceito da Brasil Telecom, GSM, é um conceito em que o cliente vai entrar nas lojas próprias, ele vai ser atendido em todos os produtos e serviços da companhia, das nossas companhias, em ambientes limpos, saudáveis, tecnologicamente inovadores, em que nós vamos... Nós temos a pretensão de sermos referência de pontos de tecnologia, um encontro com a tecnologia, não só para vender produtos e serviços, mas também para demonstrar como é que a tecnologia está caminhando e qual é o caminho do futuro. Fizemos benchmark internacional, viajamos e fizemos uma concorrência, escolhemos entre oito arquitetos o arquiteto vencedor. Estamos arrancando com 16 lojas conceitos, são lojas não menores do que 200 metros quadrados, dos maiores shoppings da nossa região e em ruas que você tem ou Blockbuster, ou McDonald's, ou os dois. Então, a gente está posicionando as lojas em um trabalho bastante criterioso. Vamos começar com 16 pontos de venda e, para nossa surpresa, nós colocamos no site da Brasil Telecom Fixa um convite para os parceiros da Fixa que tivessem interesse em ser nossos parceiros no celular. Resultado, 320 empresários no Brasil aceitaram o convite de ser dealers exclusivos da Brasil Telecom GSM, com todo o manual de padronização visual e, com isso, a gente vai ter 16 mais 320 pontos em que o cliente vai ter uma noção de que ele não vai saber se aquilo ali é Brasil Telecom loja própria ou Brasil Telecom terceirizada. E é nesse sentido que a gente está caminhando. Eu queria pedir um pouco a paciência de vocês, isso aí é a ansiedade de quem está lançando a operação, queria mostrar minhas obras em andamento, como é que estão as obras, como é que vai ser o jeitão da loja. É um ambiente clean, um ambiente que quer passar o atributo de high-tech, é um ambiente que a gente vai fazer questão em que os jovens entrem, nós vamos pilotar carrinhos ao invés de com controle remoto, utilizando os aparelhos de celular, vamos vender pequenos acessórios. Quem diria que no futuro a gente teria, por exemplo, um aparelho celular em que você tem um pointer, quer dizer, as pessoas não precisam ter agora uma caneta, um pointer, no próprio celular você já tem. E é uma coisa muito simples, quer dizer, é um acessório. A gente quer ser percebido como inovador. Ou você faz poeira ou você come poeira. A nossa intenção é fazer poeira. O tempo vai dizer se a gente vai ter sucesso ou não. Esses são os tapumes que a gente está criando uma ansiedade nos shoppings, que nós vamos ter presença. Esse aí eu queria dar uma parada, porque vocês podem perceber que tem um McDonald's ali do lado. Para mim é muito importante essa fila do sorvete aí nos sábados. Eu quero que os jovens, ao comprar um sorvete, tenham muito prazer em entrar nas nossas lojas e que venham degustar os produtos e serviços da Brasil Telecom GSM. A guerra é no ponto de venda, gente. A gente pode fazer muito anúncio, é muito bacana, é muito legal, mas o que eu quero é estar ao lado das lojas das bandas A, B e C. Eu quero incomodar, quero estar com lojas muito maiores, muito mais claras, muito mais fáceis de você transitar. E eu quero que o mercado brasileiro todo passe para um outro nível, de um ponto de atendimento muito melhor para o consumidor. Esse é o desafio que a gente está lançando aqui. Bom, em relação à nossa rede de parceiros, a gente está seguindo uma linha interessante, também fazer acordos com os varejistas. Vamos começar aí com 1.216 parceiros. Em dezembro teremos 1.500 pontos de venda. Em dezembro de 2004, em 2005 teremos uns 2.000. A gente acha que dá para fazer isso com uma atratividade maior, porque esses parceiros têm não só a venda dos produtos e serviços da GSM, como da Fixa, como da BR Turbo, como promoções com o eBest, enfim, eles vão ter mais retorno para o que eles vão investir no ponto de venda. Nosso próximo passo é convencer a grandissíssima maioria desses parceiros a criar o que se chama em alguns países de locutório. Quer dizer, a gente quer atender também um anseio da agência em que todos os pontos de venda tenham pelo menos quatro estações de internet para que o público possa entrar e aquele que não tem computador possa ter acesso e que a gente possa contribuir de forma modesta com a universalização de alguns serviços que são necessários para algumas camadas da população no Brasil. Bom, aqui são exemplos de alguns quiosques nossos, de forma muito rápida, a gente escolheu a cor verde, fizemos um estudo de cores no Brasil e vimos que nenhuma grande operadora tinha escolhido o verde, para a gente verde é Brasil e verde é Brasil Telecom GSM, então a gente escolheu esse verde. Aqui é só para dar um exemplo que no nosso ponto de venda a gente já vai comercializar produtos e serviços da BR Turbo e o cliente já vai poder entrar no site da BR Turbo e comprar produtos e serviços e navegar na internet de alta velocidade. Bom, esse aí é o ponto de venda que vai simular a loja própria da Brasil Telecom. Teremos 320 desses pontos de venda e empresários acreditaram que ser agente autorizado exclusivo da Brasil Telecom fixa, Brasil Telecom GSM, BR Turbo, IBES e tudo mais ia valer a pena. Aqui é outro exemplo de quiosque que a gente vai lançar também, nossa logomarca, nossa marca é um globo e a gente está vindo com essa visão bem diferente, é meio arredondada, com formas e shapes meio que inovadores. Bom, integração de equipes, já mencionei um pouco, essa integração é uma integração que vem de dentro da companhia, nós vamos nascer já com nossas forças de vendas integradas, a gente criou um conceito na Brasil Telecom que é muito simples, Batman e Robin, Cosme e Damião, quer dizer, nós vamos utilizar todo o nosso relacionamento que a gente já tem com os grandes órgãos de governo, as grandes corporações, as pequenas e médias empresas, esse cara que já tem um relacionamento, que já vende toda a gama de produtos e serviços da Brasil Telecom fixa, já conhece, já toma um cafezinho nessas empresas, ele vai levar o Robin, vai levar o Damião, que é o nosso cara da operação de celular, e o cara, eles juntos vão abrir a venda, como o ciclo de venda do fixa é muito longo, e o ciclo do móvel é um ciclo de 48 horas, 72 horas, o nosso cara da Brasil Telecom GSM está encarregado em fechar essa venda muito rapidamente, antes que o concorrente chegue, colocar tudo isso no sistema, entregar aparelho, testar, e aí nossa venda está feita, e de forma cinética, de forma convergente, quer dizer, as empresas, os caras da fixa vão ter comissionamento por venda de serviços móveis, a gente integrou, conseguimos um trabalho interessantíssimo com nossa equipe de RH, e buscamos um equilíbrio no comissionamento, e achamos que vamos ter sucesso por aí. Aqui é só para dar uma ideia do mercado, e às vezes eu sinto, tem muitos dados, vocês todos conhecem esses dados, a gente se colocou ali em último lugar, com 0,1% do mercado, com 15 mil assinantes ali, com muito orgulho, agora estamos com 20 mil assinantes pós-pago aí, mas a ideia é a seguinte, é porque as pessoas têm um sentimento, às vezes, que a Brasil Telecom GSM está atrasada, isso não existe. Quando a TIM comprou a licença, entre o tempo que ela ganhou a licença e começou a operar, foram 21 meses, a Oi foi aproximadamente uns 16 meses, quer dizer, se a gente lançar agora em agosto, nós vamos estar lançando nos mesmos 21 meses. Lembrando que a Brasil Telecom Fixa teve a homologação de suas metas agora em janeiro, e nada mais justo do que de janeiro a agosto, janeiro a julho, agosto, para que a gente entre em operação. A gente acha que está num tempo legal. Bom, aqui é só para dar uma ideia também do mercado, eu acho que eu vou pular esse item pela questão de tempo. Em questão de cobertura, nós estamos sendo ousados ao ponto de dizer, e ter a pretensão de dizer, não sei se isso vai se tornar realidade, que nós vamos ter a maior cobertura GSM da região da Brasil Telecom, da região 2, até dezembro. Então, se os concorrentes reagirem depois dessa fala, ótimo, quem ganha também é o consumidor. Então, nossos planos são esses, a gente não pode vir aqui para mentir, porque vocês acordaram cedo num sábado para ouvir verdades. Expectativa de investimento, já falei isso muitas vezes, as pessoas ficam surpresas, como é que vocês vão fazer tudo isso com até 350 milhões de dólares? Os preços caíram muito. Uns dias você ganha, outros dias você perde. As operadoras perderam muito, agora os fornecedores cedem um pouco e a vida continua. Está certo? Bom, aqui é só para mostrar como é que a gente vai conseguir fazer tanto com tão pouco. Esse slide aí mostra que a Brasil Telecom tem uma rede enorme, muitos dos sites são nossos, nós somos fornecedores de sites e não tomadores de sites. Temos tido um apoio enorme da Vivo, da Tinho, da Claro no compartilhamento de sites. Eu acho que isso também é convergência. Acho que as operadoras da banda AB pagaram preço altíssimo para implementar esse conceito. Nós estamos colhendo os frutos agora. Já é uma coisa extremamente natural, esse toma lá da cá de sites. E tem sido uma coisa muito saudável o relacionamento com a Vivo, com a Tinho e com a Claro. E eles também estão acreditando que a guerra é no ponto de venda, é no marketing, é em vendas, é em relacionamento com o cliente. Bom, isso aqui é um outro ponto de muito orgulho para a Brasil Telecom GSM. O cliente vai... A Brasil Telecom tem vários call centers. Nós fizemos algo diferente. A gente quer o seguinte... A gente quer que o cliente da Brasil Telecom GSM tenha um único ponto de contato. A partir do momento que ele tiver esse primeiro contato no call center que nós implementamos em Campo Grande, e temos duas contingências aí, ele vai tratar todos os assuntos dele. Móvel, fixa, internet de banda larga, tarararararara. A gente não quer o cliente sendo jogado daqui para ali e acolá. Então, é um marco. Eu convido outras operadoras que tenham operações convergentes para esse desafio. Eu acho que o cliente, em primeiro lugar... Então, nós estamos falando de convergência de equipes, convergência de pontos de venda, convergência de atendimento, e para lá nós caminhamos. Quer dizer, isso tudo não é para nos agradar, é para tentar apenas dar um serviço melhor para o consumidor. Bom, aqui são os skills na nossa lógica de atendimento e os grupos de como é que a gente vai fazer essa sinergia. Nós temos um posicionamento de multi-skill, os agentes vão estar operando e atendendo em vários produtos e serviços no único ponto de contato que está em Campo Grande. Eu queria saber se vocês estão preparados para o Brasil Telecom GSM. Espero que esteja. A gente precisa contar com o apoio de vocês, nossos fornecedores, a agência, o governo, os parceiros, os concorrentes. Nós somos os últimos, mas queremos fazer poeira. Não podia encerrar aqui, dando um update a vocês da participação da única operadora na América Latina presente na FMCA, Fixed Mobile Convergence Alliance. Nós acabamos ontem e hoje de assinar o memorando de entendimentos com as seguintes operadoras fundadoras da FMCA. British Telecom, Korea Telecom, NTT, Rogers Wireless, Swisscom. Nós somos seis fundadores dessa FMCA. Nosso objetivo é simplesmente trazer para o Brasil, assim que os produtos e serviços convergentes estiverem disponíveis. O que tem de melhor e o que tem de mais inovador no mundo, a gente quer trazer uma experiência em que o consumidor vai ter o direito, a escolha de, com o aparelho celular, estando na sua casa ou no seu escritório, ele poder trafegar, fazer voz e dados pela rede fixa. Os produtos, essa tecnologia, que tem duas escolhas através do Bluetooth, é o CTP, Cordless Protocol, ou MSP, que é o Mobile Protocol, não estão ainda totalmente concluídas. O nosso trabalho com a FMCA é simplesmente empurrar os fornecedores para que essa tecnologia esteja mais rapidamente possível, esteja pronta. O nosso desafio hoje são aparelhos celulares com Bluetooth Classe 1, que tem um alcance de 100 metros e que possa viabilizar essa experiência dentro de casa ou dentro do escritório com mais conforto. Pediria a vocês que não me cobrassem muitas perguntas nesse sentido no debate, por questões de confidencialidade. E diria adicionalmente que nós temos 16 outras operadoras mundiais que já demonstraram interesse firme em participar da FMCA. E, por último, prometo que não vou falar mais nesse assunto, não vou responder mais nenhuma pergunta nesse assunto, uma obrigação com o consumidor brasileiro. Nós tivemos a primeira reunião em Londres, tivemos a segunda reunião em Zurich. Esse assunto tem tomado muito do meu tempo. E, para mostrar que a Brasil Telecom GSM não é coadjuvante nesse tema, nós vamos trazer ainda esse ano a próxima reunião para o Brasil. Obrigado e bom trabalho para vocês ao longo do dia.